O final contra a Itália começou tensa e Mazinho foi logo mostrando as armas. Acertou o Berti. A decisão foi nos pênaltis pela primeira vez numa Copa. Barezzi bateu primeiro e isolou a bola. Márcio Santos empatou na incompetência, chutou e Paliuca defendeu. Albertini não deu susto, 1 a 0 Itália. O artilheiro Romário não deixou por menos, 1 a 1. E aí foi a vez de Evane, bateu bem, Itália 2 a 1. Branco deixou novamente tudo igual, cobrando com perfeição, 2 a 2. E aí brilhou a estrela de Tafarel que defendeu a cobrança de Massaro. E revejo, defesaço de Tafarel, vai que é sua. Dunga colocou o Brasil na frente, 3 a 2. Pelé vibra e é o último pênalti para a Itália. Roberto Badi, o craque do time, fracassa. O Brasil é tetracampeão. Explode uma alegria contida há 24 anos. Vibração no Rosemont. E olha a taça erguida para o Povan.